Neste momento histórico, qual é a importância da música para concluir a vida no seu país? A música popular sempre teve uma grande importância na vida brasileira. Nos anos 60, na luta do povo brasileiro contra a ditadura militar, reivindicando a volta da democracia, e eu creio que isso foi um movimento parecido não apenas em outros países da América Latina, mas também Portugal, Espanha, França, mesmo nos Estados Unidos contra a Guerra do Vietnã. Mas no caso do Brasil em específico, hoje nós vivemos um movimento semelhante, em que as liberdades democráticas estão ameaçadas, em que um artista do tamanho do Chico Buarque, por exemplo, pode ser agredido verbalmente nas ruas com as pessoas dizendo vai para Cuba, vai morar em Paris, porque nós vivemos uma onda de muito conservadorismo no país. e os artistas, tradicionalmente associados ao movimento democrático, a uma certa esquerda, podemos dizer assim, ao movimento popular, eles têm sido estigmatizados por essa ala mais conservadora da sociedade. Ao mesmo tempo, nós entendemos que esse é o nosso papel, o nosso papel de, com a música, com as artes, ecoar, reverberar esses anseios mais inclusivos, mais plurais, mais igualitários da sociedade. Eu acho que há muito perigo para a democracia no Brasil, mas também no mundo, porque há a situação parecida. Eu acho que o jogo democrático é isso, de que às vezes você pode ter uns e em outros momentos você pode ter outros. Então, a partir de 2013, quando começou o movimento pela deposição da presidente Dilma Rousseff, ali começava-se a se esboçar um movimento cada vez de maior cerceamento das liberdades democráticas. Aparentemente, isso se veste ou se traveste de uma luta contra a corrupção, mas, na verdade, usa-se sempre essa palavra, a corrupção, vamos combater a corrupção e, na verdade, você está trazendo outros interesses ali por trás. A partir de 2013, o Brasil foi entrando numa espécie de delírio coletivo com setores da imprensa, setores da igreja, principalmente da igreja evangélica, ali apoiando as posições mais conservadoras e nós chegamos, passamos pela deposição da presidente Dilma, a prisão do presidente Lula, a eleição do atual presidente Bolsonaro, que tem posições bem semelhantes às do presidente norte-americano, a desse novo que foi eleito agora no Reino Unido, aos governantes de Israel. Então, são posições no mundo, no tabuleiro mundial, que levam a um retrocesso, a um fechamento. Então, para nós, que sempre estivemos ligados às lutas do povo negro, do povo índio, que é o povo mais ameaçado, que mais sofre hoje com a perda dos limites ali do que seriam as garantias de suas terras, das mulheres, do movimento LGBTQ. Então, esses setores que, de certa forma, pelo menos conceitualmente, haviam ganho algum espaço nos governos, nas políticas anteriores, perdem todos, perdemos todos nós. E um outro ponto de vista, agrava a minha possibilidade enquanto artista de viver nesses momentos conturbados daquilo que é a sua produção? Desculpa. Agrava a minha possibilidade, vivendo nesses momentos conturbados, enquanto artista, está certamente mais em relação ao trabalho para poder produzir? Não, não me agrada. Eu preferiria não criar nada a ter de criar sob esse... Eu acho que há uma certa fantasia sadomasoquista, essa de que, ah, quanto pior, melhor. É na opressão que os artistas criam. Não, eu acho que é na liberdade que as pessoas são felizes. E é possível e é bom criar num ambiente de pluralidade democrática, de você poder, de fato, dizer o que você quer na pintura, na dança, na música, no cinema. E agora está cada vez mais reduzida essa possibilidade lá. Como é que acha que está o estado da poesia no seu país natal? Bem, quando eu compus o meu disco Estado de Poesia, e me permitam agora trazer um pouco para o ambiente da música, eu estava trabalhando como gestor público na área da cultura no meu estado. Eu fiquei dois anos como gestor da cultura na capital da Paraíba, uma cidade que se chama João Pessoa. E, ao sair, fui chamado pelo estado para criar a Secretaria de Cultura do meu estado, que não havia. Então, eu fiquei mais quatro anos, ou seja, fiquei seis anos ali como gestor público, lidando com as questões burocráticas, administrativas, gestão de recursos e de políticas, de cultura e tudo. Isso eu fazia durante os dias. À noite, eu ficava sozinho e livre. Então, eu escrevi muito nesse período. Escrevi um livro para crianças, que chama-se O Agente, Laranja e a Maçã do Amor. Escrevi um livro para adultos, de poesia, chamado Versos Pornográficos. E compus as canções do que viva seu estado de poesia. Eu acho que isso responde um pouco também à pergunta anterior. Então, vivendo naquele ambiente que eu acho que era sisudo, sério, normativo da gestão, eu busquei em mim mesmo um lugar de transgressão poética, amorosa, afetiva e compus o estado de poesia. Nesse sentido, eu penso que a sociedade brasileira, ela não vai recuar. Ela, através das suas manifestações artísticas, do cinema, que é um cinema cada vez mais potente e pujante e reconhecido internacionalmente, da dança, das artes plásticas, da música, do teatro. Acho que nós vamos poder manifestar esse estado de poesia, mas não apenas através das artes. Também acho que através do dia-a-dia. O brasileiro é um homem, normalmente, eu digo homem, o ser, um ser que normalmente é aberto no período do carnaval, em que as mulheres podem estar quase nuas ou nuas e todas as faixas podem ser transpostas, ou homens se vestem de mulher. Então, o brasileiro tornou-se, para além do carnaval, eu penso isso, uma pessoa mais tolerante e mais amorosa, mais em estado de poesia nos últimos 20 anos, porque muitas diferenças puderam aflorar. Então, eu estava lendo uma entrevista, uma publicação de um amigo meu, DJ Dolores, que é de Pernambuco, ele falando, ele tem mais ou menos a minha idade, eu tenho uns 55 anos. Ele dizendo, poxa, eu admiro muito como esses jovens artistas se relacionam e podem, ele está falando dos novos de 22, 20, 25 anos, e como eles são afetuosos nas suas trocas. No tempo que nós tínhamos a idade deles, 22, era um pouco tabu, assim, lógico, estavam misturados héteros e gays e brancos e negros, e havia mulheres também nos nossos grupos e tal. Mas, hoje, isso tudo é muito mais misturado e assumido, e acho que esse estado de poesia, da convivência, isso permanecerá. Esse retrato, torante, aberto, que faz, entra um bocadinho em contracenso com a política desta altura, não é? O que é que aconteceu aqui? Foi um problema com o povo, com a educação do povo, foi um problema com a elite, uma certa elite, que era a que não estava no poeira, ou o que é que aconteceu, que entra tão em choque com essa descrição? Eu acho que tem alguns aspectos. Um, é que esses governos pós Fernando Henrique Cardoso, os governos de Lula e Dilma, eles resolveram fazer distribuição de riqueza através do consumo. Então, antes, um perfume que quem usava era uma senhora da elite, um perfume, agora ela, ao chegar à sua empregada doméstica, isso é um hábito no Brasil, há empregadas domésticas que vêm limpar a casa para você, essa empregada doméstica entra com o perfume da patroa. Através dessa inclusão pelo consumo, os pobres puderam comprar carros, puderam comprar bens de consumo que antes estavam associados a um grupo. E esse grupo sentiu-se bastante incomodado, porque ao entrar a empregada doméstica para limpar a casa, a dona da casa disse, será que ela está usando o meu perfume? Não é o dela, é que aquele perfume ficou acessível para que a outra pessoa da classe com menos poder aquisitivo pudesse agora consumir. Isso é uma coisa, a inclusão através do consumo, mas também teve uma inclusão através de políticas públicas, acesso a estudantes pobres às universidades, criação de universidades em lugares onde antes quase não tinha nem escola, no interior da Bahia ao lado do Rio São Francisco, sei lá onde, lá na minha cidade onde eu nasci, Catoledo Rocha, há uma faculdade de agronomia, isso o Brasil inteiro se espalhou pelos interiores. e criação de secretaria da igualdade racial, no governo federal, secretaria da mulher e tal. Um setor da sociedade sentiu-se bastante incomodado com isso, com a presença de negros, de índios, de mulheres, de gays como política, sendo pensado como política de governo. E agora houve uma reação muito forte. Essas políticas geraram, levaram, se refletiram nas ruas. Nós temos, por exemplo, em São Paulo, um bairro que se chama Higienópolis, que é um bairro da elite paulistana. Eu moro em São Paulo. E há uns cinco anos, eu andando por Higienópolis, percebi muitos negros com seus black powers, elegantes, bem vestidos, e pensei, o que é que está acontecendo em Higienópolis? Porque eu moro em São Paulo desde 1985. Quando eu cheguei em São Paulo, a cidade era muito dividida. Os negros morando nas periferias, Capão Redondo, Vila Sônia, os lugares mais afastados. Higienópolis era um lugar dos brancos, é o lugar onde mora Fernando Henrique Cardoso. Mas isso é só um símbolo, ele é um ícone daquele lugar, uma elite intelectual, uma elite. Então, há cinco, seis anos, eu passeando ali, andando, percebi negros bem vestidos, elegantes, andando ali, pensei, alguma coisa aconteceu nessa cidade. E se aconteceu nessa cidade, uma cidade bastante conservadora, num certo sentido. Então, isso aconteceu no Brasil também. Muitos jovens estudantes negros entrando nas universidades. Tem um filme que chama Que Horas Ela Volta? de Ana Mulherte. Não sei se vocês viram esse filme aqui. Que conta a história da filha de uma empregada doméstica que passa para a Faculdade de Arquitetura de São Paulo, que é super disputada. E a filha da empregada passa e o filho do patrão não passa para entrar nessa universidade. Então, isso mostra que houve um movimento no Brasil. E depois do movimento, há uma reação muito forte. De negação mesmo, assim. Mas eu penso que algumas conquistas, mesmo que recuemos um pouco, nós vamos depois tudo de novo para frente. É um movimento natural. Acha que tudo o que o Brasil tem passado e o que ainda lhe vai passar, não é? É por isso que cada vez mais não há para ser músicos em que ainda retas, como a Emicida e o Criou, em que tentam mesmo transmitir toda a mensagem, e o Chico também, toda a mensagem que se passa no Brasil sempre a ver com o povo brasileiro. cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais músicos a tentarem transmitir toda a mensagem para transmitir que o povo quer transmitir isso. No fundo, é o que o povo quer dizer. No fundo, é o que parte do povo quer dizer. Porque muitas vezes... É a vontade. É outra mensagem. O que aconteceu com a emergência desses jovens artistas, as Bahias e a Cozinha Mineira, que é uma dupla de trans, são mulheres trans, cantando esses rappers, Crioulo, Emicida, e vários outros segmentos produziram seus artistas. Antes, você tinha um Chico Buarque cantando a Geni, né? Vocês sabem a história da Geni, né? É aquela que dá para todos e joga pedra na Geni, joga bosta na Geni e tal. Hoje em dia, não precisa mais que o Chico Buarque cante a Geni. A Geni canta por ela. Então, é por isso que nós temos tantos artistas da periferia. O Pedro Pedreiro, do Chico Buarque, agora faz a sua própria música. Aí vocês vão pensar, o Chico Buarque vai fazer o quê? Aí o Chico Buarque continua escrevendo livros, compondo as músicas dele. Só que os personagens dele agora compõem, tem sua própria gravadora, seu selo, como tem o Emicida, tem o Laboratório Fantasma. Então, as pessoas se empoderaram, assumiram a sua força e criaram, empreenderam, além das artes, elas empreenderam, elas cuidam das próprias carreiras. Temos aqui, hoje, Rincon Sapienza, que é um desses artistas da nova geração do rap. Ele vem da Zona Leste de São Paulo e é bem um representante disso. E para além, vamos dizer, daquela linguagem mais seca da primeira geração do rap, dos Racionais MC, eles trazem uma linguagem com muita alegria e que envolve a ginga brasileira do samba, do forró, com aquelas informações de um Brasil mais amplo. Antes, a primeira geração do rap, a primeira geração do hip-hop, DJ1, Racionais, era muito mais, francamente, influenciada pela linha norte-americana do que pelo grande Brasil. Brasil, mas, agora, até o ambiente do hip-hop está completamente contaminado de cultura brasileira. Isso é muito bom. No campo da música, não é? Não vamos falar só de política. No campo da música, Mama África é sempre a sua identidade. Será sempre a sua identidade? Sim, sim, eu me sinto um artista africano no Brasil. Eu não me sentia assim. O Ray Lema, pianista do Congo, que tornou-se meu amigo, ele chegou para mim certo dia e falou, logo que nos conhecemos. Ah, Chico, você, depois de Luiz Gonzaga, é o artista brasileiro mais africano. Aí eu falei para ele, mas Luiz Gonzaga e Jorge Bem e Gilberto Gil e João Rosco e Milton Nascimento, ele falou, não, Luiz Gonzaga, ele traz essa ligação de um homem negro que canta os pássaros, que canta os rios, que canta o povo de um jeito que os artistas africanos dos anos 40 e 50 cantaram e você bebeu direto nessa herança de Luiz Gonzaga e tem isso assumido. depois, circulando por Portugal, conhecendo artistas como Chene Vaguni, Sara Tavares e outros, eu pude constatar que esses jovens artistas luso-falantes, assim lusófonos, eles assumiram, eles chegaram para mim e falaram, ah, quando eu tinha 15 anos eu ouvia você cantando Mamá África e aquilo foi importante para mim, como artista africano, para eu me encorajar e fazer e tal. Certa vez fui fazer um show no New Morning em Paris e ali no Camarim estavam Richard Bonat, Railema, Luku Akanza, Salif Keita, aí tem uma cantora negra, Angelique Kidjo e porque no New Morning são dois tempos, você toca um tempo, faz um intervalo e toca de novo, no intervalo o Camarim estava cheio desses artistas africanos e aí eu pensei, poxa, acho que eu sou um deles, se eles estão aqui e estavam ali para me abraçar, para me saudar e tal, eu falei, ah, acho que eu sou, acho que isso tudo se dá graças a Mamá África e de eu ter assumido dentro da música brasileira, sem esforço, é natural, essa presença africana, trazer esse continente tão vasto de uma forma intuitiva no meu trabalho. Talvez justamente porque a música africana influenciou muito a música brasileira, não é? Influenciou muito, mas os africanos, eles percebem, vamos dizer assim, uma África idealizada e muitas vezes com pouca profundidade na música brasileira. Como o Brasil tem muitas influências, as influências ibéricas são muito fortes na nossa cultura, aí junta com a influência africana, com a presença indígena, que é mais sutil, mas está em quase tudo que a gente faz. Então, às vezes os brasileiros fazem uma batucada e isso por si só já acham que é africano e os africanos não acham isso, eles olham e falam, hum, isso é muito brasileiro. Eles não veem muitas coisas como afro-brasileiras, são brasileiras, mas, obviamente, nós somos um caldeirão e o que move a música brasileira como um todo, inclusive a música de Luiz Gonzaga, o forró, eu percebi, todos os artistas importantes do forró são negros. Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, João do Vale, Trio Nordestino, tudo negro. E fazendo aquela música com um canto muito firme, muito forte, que você pode cantar na rua, você pode cantar num palco, você pode cantar num salão e sempre vai funcionar. Isso, para mim, é muito africano. Mais alguma pergunta? Se ninguém pergunta mais tarde, tem mais uma pergunta para fazer. Sente-se mais realizado com um ponto, escrevendo os seus poemas, as suas músicas para as cantar para o povo? Ou entregar os seus poemas e participar ativamente com outros grandes músicos, como já foi o caso, alguns músicos internacionais, para eles cantarem as suas músicas e transmitirem as suas mensagens? Bem, eu sou o que chamamos, eu sou um cantautor, eu componho porque eu canto, eu componho para que eu cante, eu não sou um intérprete, raramente você vai me ver cantando uma música de outro artista. Eu fiquei muito surpreso quando fui percebendo esse movimento, que outros intérpretes, grandes intérpretes estavam interessados em cantar a minha música. Aquilo antes, para mim, era muito pessoal. Eu, por exemplo, tenho uma música que chama-se Beiradeiro, é a música que eu pretendo abrir o concerto hoje. Que é um aboio, é uma música que o homem do campo, do Nordeste, usa, obviamente, o que eu faço é uma criação minha, mas ele usa para tanger o gado. Isso é um aboio. E eu compus o Beiradeiro, em cima desse tipo de canto e tal. E eu fiquei muito surpreso quando outros artistas, como Zizi Posse, Mônica Salmazo, Elba Ramalho, gravaram essa música. Eu achava que era uma música ingravável, que ninguém ia cantar isso, só eu ia cantar. E confesso que eu fiquei até um pouco enciumado quando falei, mas isso é meu, é meu, é meu. Não faz sentido com vocês cantando, mas depois eu vi que faz muito, e fiquei muito feliz. Porque algumas canções, como A Primeira Vista, que Daniela Mercury gravou, outras canções, Onde Estará Meu Amor, que Bethânia gravou. Isso é mais claramente, vamos dizer, uma música de todo mundo. Beiradeiro, para mim, não, era meu. Beiradeiro tem a ver com o, vamos dizer, o homem que mora na beira, não na beira aqui, na beira abaixo, ou na beira. Mora nas beiras, é um outsider, né? A pessoa que vem, tem outra palavra para outsider, qual é? Maginal? Um pouco marginal, assim, é. Que mora na margem, né? E eu achava que essa canção era muito minha. E hoje eu fico muito feliz de perceber que composições que eu pensava serem tão particulares, elas são ou foram universalizadas por outros artistas, né? Talvez daí venha também a minha, uma comunicação direta da minha música com as pessoas, em qualquer lugar do mundo. Eu sempre, eu que achava que essa música, o Beiradeiro, mais uma vez, era tão minha, eu nunca esqueço, debaixo de chuva, num verão, na Bélgica, a criancinha com a sombrinha, o guarda-chuva, colorido, várias, mas eu vi aquela. Eu cantando o Beiradeiro, os olhos tristes da fita, rodando no gravador. E aquela criança loira, debaixo de chuva, me olhando como se estivesse. Então, eu posso cantar essa música, que não tem acompanhamento, não é dança, não é samba, não tem tambor, a capela, para uma criança belga, loirinha de sete anos de idade, seis, cinco. Então, a comunicabilidade é algo que a arte tem e traz. Ontem eu conversava com Sofia, uma moça que trabalha voluntariamente aqui nesse festival, e ela falou, ah, eu vou fazer 25 anos, ano que vem. Aí eu falei, ah, a idade do meu primeiro disco, Aos Vivos. Ela falou, e eu frequento esse festival desde que eu tenho três anos de idade. Aqui nesse festival, eu ouvi música do mundo inteiro, eu aprendi a gostar de música do mundo inteiro, fiz workshop de instrumentos de outros lugares do mundo, e aqui eu conheci pessoas do mundo inteiro, o que me deixou mais aberta, mais amorosa com o mundo e o que talvez me leve a ser médica sem fronteira daqui a pouco. É interessante o que um festival, o que muitas vezes a gente vê como um entretenimento de verão, ah, todo ano tem no calendário, como isso pode mexer na vida de uma criança. Eu não sei o que aconteceu com aquela criança de seis, cinco, sete anos, que me viu cantar beiradeiro lá na Bélgica debaixo de chuva, mas eu sei, ela não pôde me contar, mas Sofia me contou ontem, o que aconteceu com ela. Então, essa trajetória de um lugar no mundo, ou de vários lugares no mundo, que foram criados ali, final dos anos 80, começo dos anos 90, um ponto de encontro através da música de gente do mundo todo, isso é de uma eficácia, eu acho, para a geopolítica do afeto do mundo todo. Isso é mais forte do que a ONU, do que a Unesco, do que esses encontros e colóquios que os chefes listados fazem pelo mundo. É isso que dá uma sustentação no afeto do mundo. Eu acho que é isso que mantém os pilares da humanidade firmes, funcionando, e que nos une a todos, é o que faz um artista atravessar o Oceano Atlântico e vir até aqui, outro que vem do Índico, outro que vem dos interiores profundos da Europa, lá das estepes da Rússia, chegar até aqui. E isso é o caldeirão do mundo, isso somos nós, isso é a humanidade. E para além do show business, do entretenimento, acho que essa celebração é muito linda. Ontem também, vendo, escutando as músicas do Gypsy Kings, estava com uma moça francesa e ela falava, ela falava, eles estão tocando todas as músicas que eu odiava, nas festas da família, mas agora eu estou amando. E ela estava lá, eu amo isso, adoro, eu odiava essas músicas, mas agora eu estou amando. Porque o contexto é que nos faz gostar ou não gostar. E ela estava gostando do ambiente, ela não estava mais sendo obrigada a ir na festa e encontrar aquele tio chato, aquele cunhado que assedia. Ela estava ouvindo o bamboleio num ambiente de liberdade e volária. Quando tocou volária, ela foi a loucura. Volária! E eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou tocar amanhã? No mesmo horário deles, depois disso tudo acontecer aqui, por isso eu tive, além do jet lag, eu tive um insônio. Eu dormi, eu dormi uma hora e meia, três horas da manhã, eu acordei pensando, o que é que eu vou tocar amanhã? Aí fiquei acordado até umas seis e meia, sete, dormi de novo, até meio dia, aí acordei e falei, ah, vou tocar, seja o que Deus quiser. Mas depois de volária, o que é que pode acontecer? Fiquei preocupado, porque eu não posso fazer um show só tocando Bama África, porque eu só não tenho, não só tenho canções animadas, eu tenho canções introspectivas. Aí eu falei, puxa, mas é pela multidão, depois de volária, acho que não vai. Que é que eu faço? Que é? Obrigado.